E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Luciano Barbosa e a fazenda que eu vou falar nesse vídeo fica localizada aqui no município de São Domingos, Goiás e é uma fazenda aí boa pra reserva, pra quem tá procurando uma fazenda pra comprar pra reserva Essa fazenda tá barata Ela serve pra plantar também, mas o acesso é muito ruim Ela fica magiando o rio São Domingos que é um rio de grande porte então tem muita água Ela é cerrado de areia é plana, boa pra plantar mas o acesso é muito ruim Então é uma fazenda aí mais destinada pra quem tá procurando uma área pra reserva Não tem nenhuma benfeitoria na fazenda não tem curral, não tem casa, não tem nada E o cerrado ainda é virgem nunca foi desmatado essa área São duas matrículas a fazenda uma é de 45 e uma é de 47 alqueires totalizando 92 alqueires então pra você aí que tá procurando uma área pra reserva essa é uma ótima oportunidade o preço do alqueire dessa fazenda tá saindo a 12 mil reais e se você tiver interesse na propriedade pode entrar em contato com a gente aí pelo número que vai ficar na descrição do vídeo e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo se te interessa já se inscreve no canal ative o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade que a gente posta aqui, beleza? então é isso aí até a próxima